O câncer de próstata é também um dos problemas que mais afeta a população. O câncer de próstata pode ser diagnosticado precocemente através do exame, o TOC. Queremos saber aqui da opinião dos homens. Será se os homens frequentam mais o médico para saber como está a saúde? É o que vamos saber da opinião de cada um. Raramente, não é permanentemente não, é uma vez por ano. Mas é importante fazer a prevenção, né? É isso, é. Já tenho esse meio, já fui o ano, duas vezes. O senhor já fez aquele exame para prevenir a próstata, já foi? Novembro Azul, está aí a campanha. Está tudo direitinho? Tá. Não, mas eu já estou encaminhando já, entendeu? A gente já está providenciando isso aí, a gente está ciente e tem que fazer. Não pode escapar desse exame, tem que ser feito. Não, não pode, tem que fazer. Cuidar da saúde da gente, né? E vem, na hora que eu sinto qualquer coisa, eu estou vindo de lá agora. Estou vindo de lá agora, fazendo o exame de próstata. Fez, ele já me passou os remédios, agora está faltando, eu vou comprar um que está faltando agora e vou levando. Fiz há uns dois meses atrás. Está tudo triste, tudo ok, né? Tudo ok. E quem ainda não fez o exame, o que o senhor pode dizer aqui? Eu acho que devia fazer. Conselhar, fazer. É, meu conselho é fazer. Se quiser viver mais, tem que... É, quer viver mais, tem que procurar a saúde. Não, ainda não, mas se precisar, a gente faz. Está com um bocado de ano que eu fui o médico. Mas por que o homem tem medo de ir ao médico? Vai mais as mulheres, né? É, bicho complicado, né? E esse mês novembro azul, sob o exame da próstata, é importante o homem fazer, né? É, com certeza. E eu acho que eu já estou na idade de fazer, mas eu nunca fiz, não. Mas eu estou pensando, sinceramente, em ir ao médico. Muitas vezes. E aí, está tudo direitinho à próstata? Tá, fui operado. Graças. E aí? Estou bem. Não adianta ter medo, não, porque o mais importante é a vida da gente e a saúde. E a pessoa, por causa de muitas coisas, ele deixa de ter a vida amanhã ou depois, porque ele perde ela com o cirurgião. É que nem eu estava falando para um rapaz lá, ele falando assim, disse, rapaz, fulano, tu devia ter vergonha, rapaz, está com a cabeça branca. Eu digo, meu amigo, é depois que a cabeça fica branca, não pode ter vergonha mais, não. Tem é que usar as coisas que for preciso, necessário, né? Não carece ter vergonha. O cabo assim, coia até com a cabeça branca para não ir fazer o exame de próstata. Meu amigo, vai, é a tua saúde. Vai, eu só digo é que vai. O dinheiro mais bem empregado que nós damos, sabe qual é? É, é aquele que a gente vai e faz e chega lá e ele diz, está boa, não tem nada. Aquele é que é o mais bem empregado.